E salve! Academia Robles Brasil, destranho do básico avançado sem gastar nenhum centavo. Muruluma voz e no vídeo de hoje, Ares de Explosão, galera. Esse daqui tá bonito, gente. Esse daqui, ó, show de bola. Olha como é bonitão aqui. Sensacional. E é poderoso. Não adianta só ser bonito. Ser bonito é metade do caminho pra sua build funcionar. E a outra metade é ela ser forte, tá bem montada e coisas do gênero. Galera, você que pensa assim, ah, robôzinho antigo, pô, não dá nada, robôzinho porcaria, não sei o que, gente. O Ares, ele é muito forte. Na verdade, ele tá até mais forte, eu diria, hoje em dia, contra os titãs, principalmente. Muita gente também não tá utilizando quebra-escudo, não vê muito interesse a quebra-escudo. Agora, talvez, se você tem um pouquinho mais de dificuldade de utilizar essa build, Se o pessoal começar a colocar no hangar, aquele quebra-escudo pra pegar o Dagon, Às vezes pra pegar o Ophion. Mas assim, se não colocam pra pegar o Ophion, quem dirá pra colocar o Dagon e o Ares? Varia muito de liga pra liga, aí, consciência da galera. Às vezes tá jogando com a galera mais inteligente, aí. Às vezes a galera que assiste bastante o canal, sabe como é que monta uma build, tem que ter um quebra-escudo no hangar, sabe como jogar, entendeu? Você vai pegar esse tipo de gente, aí. Módulos defensivo, galera. A gente vai defensivo pra gente poder durar mais. O Ares não é um robô que tem muita vida, e a gente vai precisar durar bastante. Com o auxílio desses outros módulos. Cloaking Unit fundamental. Não tem como abandonar Cloaking Unit. E já vou te dar uma dica. Não adianta colocar Nuclear Amplifier. O Nuclear Amplifier não aumenta o dano da explosão. Ele aumenta o dano da arma. Você vê aqui, ó. Ele vai aumentar o dano da arma, que é esse nada aqui. É o 1540. Nadinha de nada. Ele não aumenta a explosão, então não adianta. Prefira ir mais defensivo. E aí você pode variar no modulativo entre o Phase Shift e o que eu gosto mais, que é o quebra-escudo. Por quê? Muito Ófion, muita gente com escudo amarelo, Typhoon, Erebus, outros robôs com escudinho roxo. E você fica um pouquinho mais tático aqui. Falando em táticas, vamos usar e abusar do Parálises combinado com a arma de explosão. Então, pra você que não sabe, toda arma que tem um efeito, seja de explosão, seja de corrosão, seja de lockdown, obviamente, né, de gelo também. Quando você equipa o Parálises, esse efeito do Parálises, ele acumula muito mais rapidamente do que se você tiver uma arma sem efeito. Então, pega essa dica. Eu, assim, se eu tô utilizando arma de explosão, eu coloco já de cara, deixar essa dica pra você. Coloco Parálises. Essa combinação, ela é fortíssima em qualquer robô. Usou arma de explosão, escorrer, escald, incinerator, colocador no Parálises, porque vai travar muito a galera, vai incomodar, vai encher o saco de todo mundo e vai ter superioridade na partida. Pilotinho Warren Ozu, ele que é fantástico, vai dar um bônus muito top pra nossa arma. Dá uma olhadinha ali, ó. Reduz 30% do tempo de espera da habilidade, então a gente vai ter a nossa habilidade mais rápido. Se eu não me engano, são uns 14 segundos. E concede 35% de bônus de dano às armas embutidas. Então, quando você receber aquele montão de dano que você for retribuir, com esse pilotinho você vai ter um bônus aí de 35% pra deixar muito mais forte. Além daquele dano que você já daria com os danos recebidos durante a utilização do escudo. Habilidades. Já que eu tô utilizando quebra escuro, duas habilidades são fundamentais, especialista em módulo e trapaceiro. Trabalhador Milagroso também é muito bom pra que a gente vá curando, já que a gente não tem o módulo de cura. A gente tá com quebra escuro, tá com face shift. Ah, mano, eu posso botar o Drone Glider com face shift? Pode. Se você tiver o Parálise, eu recomendo que você coloque o Parálise, porque é muito superior ainda. Destruidor? Ok, dá pra gente combar aqui, ganhar 45% de bônus juntando com o robô ali. Dá pra trocar essa habilidade. Ela não é fundamental. No nível amarelo, não lembro quanto é que ela dá, dá 12 e meia, então nem compensa o papo amarelinho. Deixa no nível roxo que já tá ótimo. Dona da Rua é bom. Você vai querer colocar habilidade de velocidade e também durabilidade, pra que você sobreviva mais tempo em campo. Galera, não se esquece de se inscrever no canal. É importantíssimo que você se inscreva no canal pra não perder nenhuma build de qualidade. Enche o nosso abão de like. E compartilha esse vídeo com o seu parceiro. Que é fundamental, né, galera? Pra que mais pessoas vejam essas builds. Às vezes o cara gosta de Ares, tem aí, mas não sabe como é que usa. Acha que tá muito velho, muito antigo, tá enferrujado. Mano, dá uma atenção nesse robôzinho aqui que você vai gostar. Você vai gostar, tudo é de contra-nil. Bem, já falei demais. Simbora de gameplay, galera. Iniciando no mapa do Vale, já com o nosso Ares, nossos dois Coloque Units. E o modo lativo está o quebre-escudo. Primeira coisa, seu papel na partida. Suporte ofensivo. Não é pra pegar farol. Não é pra ficar ruxando. Não é pra defender farol. Em raros casos você vai fazer isso. Mas são exceções, assim, de que, ah, pô, preciso muito ficar com esse farol. Aí você dá o seu robô lá no farol, ah, mas... Não é essa a sua função. Você não vai se preocupar em fazer isso primariamente na partida. Sua função principal é jogar junto dos seus aliados, usar o seu escudo pra poder proteger, seja você, seja quem tá ali naquele farol. Presta atenção, cuidado pra você não ficar muito perto, pra não correr o risco de encarar alguém que tá com a arma de arpão, que nem esse link estava. Importante. Ó, não sei se você vai perceber também, toda vez que a gente usar a nossa habilidade, a gente vai dar aquela curinha que é proveniente do Trabalhador Milagroso. O Drone Parálise, olha só a função dele aqui, ó. Travamos o cara. O cara tava tentando fugir, tava tentando se esconder, a gente foi lá e conseguiu travar. Por isso que eu digo que ele é um robô muito tático, um robô que você tem que ter muita inteligência pra jogar com esse robô. É frágil, não é fácil de jogar com ele. Mas quem manja, cara, quem sabe de jogar, quem sabe jogar com ele, ah, mano, você faz estrago, viu? Você faz estrago. Nossos alvos, você principalmente quem tem escudo pra gente poder utilizar o nosso quebra-escudo. A gente vai fugir dos Crises, porque o Crises tem quebra-escudo. A não ser que você esteja ainda com os seus Cloak Unit. Na presente situação, eu não tenho mais Cloak Unit, eu tô assim, no lucro. Assim, o que eu consegui fazer agora é lucro. Porque eu não tenho mais Cloak Unit, eu não tenho mais Last Stand, então eu tô tentando, ó. Já arranquei o Face Shift daquele cara, já tá beleza, a torretinha é do Mars. Infelizmente, tinha o cara ali com o passarinho com o Yang Li, que aí deu uma quebradinha na gente. Nessa gameplay eu já tô utilizando o Face Shift, um pouquinho mais defensivo, vai ajudar mais a nossa sobrevivência. Cloak Unit ativadíssimo. E por que que eu uso o quebra-escudo? Porque olha o tempo que a gente ficou aqui, só pra poder arrancar o escudo do Erebus. E aí você fica ali meio inútil. Fora que, atualmente tem muita gente com escudo amarelo, muita, 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 muita gente. Muita gente tá utilizando aí arma de arpão, que também dá escudo amarelo, ou uma nave que dá escudo amarelo. Então, tipo, ter escudo hoje em dia é um negócio um pouco mais presente nas partidas. E já que você tem um alcance de 500 metros, você pode se dar o luxo de abandonar um módulo de cura, um módulo defensivo, pra poder ter esse módulo ofensivo que é o... o quebra-escudo, o shoot break. Não preciso nem falar que Skyros, assim, é a nossa prioridade pra acertar. Você encontrou um Skyros na partida, você já baixou a mão dele de tiro, assim, ó, tranquilo, assim, ó, é bala, ó. Suave, 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 suave. Esse robô é tão versátil, você pode colocar tanto no começo da partida, pra pegar os Skyros que começam, quanto no final dela. No meio, assim, ok, dá pra colocar de primeiro, segundo robô, e dá pra colocar depois que você perde seu titã, pra você combater os outros titãs. Porque os titãs não tem quebra-escudo. A não ser que ele esteja utilizando uma nave Thor, ele não vai conseguir quebrar o seu escudo, você vai conseguir passar tranquilamente durante todo o mapa. E perceba que eu tô sempre jogando aqui, perto de alguém, pelo menos é o que eu tento fazer. Tá sempre junto de alguém, tô sempre avançando, tô com a nave defensiva, posso avançar um pouquinho mais agora. Vou disputar um pouquinho desse farol, tô vendo que ele tá desguardecido. Menderzinho foi ali, ativou a habilidade? Vamos segurar um pouquinho, vamos segurar um pouquinho. Utilizei aqui o meu escudinho, antes que eu perdesse o meu escudo amarelo. Eu queria ficar um pouquinho daquele escudo amarelo pra volta da habilidade, pra que agora eu tivesse esse escudo amarelo, e eu consegui sobreviver mais um pouco. Então, uma coisa que você precisa pensar também, quando estiver jogando, são os ciclos das habilidades, seja do phase shift, seja do quebra escudo que você tá utilizando, seja da nave mãe, da sua habilidade, pra que você sempre tenha recursos defensivos, pra que você consiga sobreviver mais. E olha essa duplinha aqui, essa duplinha aqui é show, hein? Essa duplinha aqui é bagaceira, que é Imug com o Ares. E olha o Cloak Unit fazendo a boa pra gente aqui agora. Pegou aí o Cloak Unit, pegou a utilidade do Cloak Unit. Essa altura do campeonato, você que não assiste o vídeo do canal, que não entende de colocar o Cloak Unit, que não sabe que esse módulo existe, não entende quão bom ele é, Enquanto ele vai conseguir aumentar a sua sobrevivência, você já tem que depravá-lo. Aquele Chris, ele tinha conseguido arrancar toda a sua vida com a Zipper, e ainda conseguia passar pelo seu Last Stand, e aí você nem ia ter brincado direito com esse robô. Ao invés de durar o tempo que eu vou durar, eu teria durado aí uns 40 segundos com ele. Aí você ia falar, nossa, mas esse robô é muito ruim, meu Deus do céu, nossa, que porcaria esse Ares. Realmente, não vale nem a pena usar. E olha aqui o Confronto de Gerações. Olha aqui o Confronto de Gerações. Perceba como valeu a pena o Parálises, eu travei o cara. Eu impedi que ele recuasse e caísse ali pra trás. Percebeu onde está a inteligência da build como um todo? Não é só apertar botão, gente. Vou reforçar isso aqui novamente. Não é só apertar botão, não é só colocar tudo mais forte. Tudo nas builds que a gente traz aqui no canal, tudo isso tem um porquê, tem um propósito. Nada está aqui por acaso, nada está aqui porque, ah, o pessoal coloquei porque não sabe o que colocar. Não. Toda vez que você assistiu um vídeo do canal que é uma build, alguma coisa assim, tudo tem um porquê. E a gente sempre explica no vídeo. Outra coisa que você não pode esquecer, é nesse mês de Black Friday, onde você pode comprar várias coisas na Amazon, com preços bem legais, e você pode, além disso, utilizar o nosso link de afiliado da Amazon. Isso mesmo. Esse link fica na descrição do vídeo. O que acontece? Você vai, utiliza, clica nele, e aí você pode fazer a sua compra normalmente. E você ajuda o canal sem pagar nada a mais, nada a menos com esse link de afiliado. É uma forma pra você que às vezes não tem condição de se tornar membro do canal, ou contribuir em alguma meta de Pix, você pode já comprar suas coisas rotineiras. E, gente, qualquer coisa séria. Livro, computador, celular, comida, bebida. Vai comprar aquele whisky pro final de ano, aquela brejola lá, pra passar o ano novo, pra passar o Natal, aquele whisky pra tomar cowboy, ou vai tomar com energético. Cara, pode comprar o nosso link aí, que você vai ajudar bastante o canal. E aí você contribui pra nossa continuidade aqui no YouTube. E de forma muito tranquila. É só vir, vem na descrição, clica e pode fazer qualquer compra normalmente. Basta só previamente utilizar o nosso link de afiliado. E nesse clipezinho aqui, a gente já vai utilizando o máximo potencial. Olha aqui. Olha, presta atenção. Vai ter Slayer. E não só isso, eu defendi esse Arthur daquele luchador. Entendeu a força que esse negócio tem? É parrudo, né? Isso daqui. Porque o Titã não tem quebra-escudo, galera. Eu vou voltar a frisar isso, que é importante. Tudo que eu falei aqui, eu vou colocando em prática. Eu jogo junto dos meus aliados. Eu tento proteger os meus aliados, e a mim mesmo, com o meu escudo. Eu busco alguém que não tem quebra-escudo, porque aí eu vou ter certeza que o meu robô vai ser muito eficaz na batalha. Contra aquele luchador. Agora, contra esse Almingue também. Então, olha ali, a gente vem aqui, vem na boa, vem na moita. Vem tranquilo, né? Vem tranquilo. Assim como quem não quer nada. E aí, assim, na hora que ele menos percebe, a gente já enxou a mão dele de tiro, já liga o nosso escudinho aqui, ou não, ou não. Aí você pode voltar, você pode ligar lá demais, você pode fazer muita coisa. Agora a gente vai ligar o nosso escudo. Você poderia ter ligado ali? Poderia ter ligado também. Mas eu achei que ele iria utilizar a cura, e aí seria meio em vão você ativar o cara, você acertar o cara, quando ele tá curando. É melhor você deixar ele curar, porque aí ele vai bater no máximo da vida, então ele não vai curar mais o Almingue. E aí depois você entra com a sua habilidade. Eu também tinha a opção de me esconder, por isso que eu me escondi. E aí você economiza, o seu escudo, economiza os seus recursos defensivos. Contra Newton também é muito forte. Olha o tempo que a gente fica aqui. O problema é que eu acabei sendo pego fora da habilidade, e aí você pode ter um pouquinho de problema. Mas contra Newton você é muito forte. A sua habilidade, ela dura tempo suficiente pra você sobreviver à habilidade do Newton. Se necessário, você pode utilizar o auxílio de uma nave-mãe, pode utilizar o auxílio do Phase Shift, do Cloaking Unit. E aí vocês não vão entender nada. Só de você ficar segurando um Newton ali um monte de tempo, mano, isso já é muito forte. Você evita que o Newton fica acertando o seu time e ele fica só focando em você e desperdiçando a habilidade dele. E aí você troca o seu Ares, bobinho, bobinho, Ares, coisinha simples, por um Newton de Tonanzi, Fulgur, Ultra Meta Top, Apelão Master Blaster. Pegou? Pegou a ideia? Isso tem que fazer muito na partida, gente. Isso traz muito sucesso pra você. Você entender essas trocas que você vai fazendo no seu robô mais simples pro robô mais apelão. Ou um robô que tá muito bem posicionado pelo seu que tá mal posicionado. Isso é fundamental nessas trocas aí. Por exemplo, esse Fenrirzão. A gente, mano, vai ficando aqui, vai tirando uma bomba de tiro, vai saindo só na habilidade, já demos aquela assistência, só na assistência, só tapa de qualidade. Só tapa de qualidade de monstro aqui. Só saindo quando tá com habilidade, não tinha ninguém nas minhas costas, fiquei prestando atenção nisso. É importante, gente, é importante você sempre olhar ao seu redor. Vai que você tá muito concentrado aqui atirando em alguém, do nada aparece alguém do seu lado, alguém atrás, aquele lockzinho lá, aquele lockzinho era muito suspeito, muito suspeito. Bem, eu espero que tenham gostado. é isso, valeu, tamo junto.